Gente, você tá aí? Ai, que beleza, gente! Que bom, viu? Sabe por quê? Porque eu tenho um convite maravilhoso pra fazer pra você, hein? Vai ser o aniversário do Mazzaropi! É, e você não pode fardar, viu? É que no dia 9 de abril, que é o dia do aniversário do Mazzaropi, vai ter uma festança aqui no museu, gente, vai ter música, vai ter triaço, vai ter cumulança, maravilha! Aí eu me lanço e tento até um pouquinho de mim pra minhas galinhas, e aí nós vai... Pronto! Vai aí, gente! Vai ter show com o trio Sambaú, tocando as músicas do Mazzaropi, ó, maravilha, gente, pra nós dançar tanta! E vai ter também o desafio do Jeca! Ora, eu vou desafiar vocês, gente, e vou dar até prêmio pra vocês tudo, olha que maravilha! Fora a peça de triato, que nós vai se divertir, com a peça Mazzaropi vai ao sítio do Picapá Amarelo, ora, e vai ter um montarel de atração, gente, você não pode perder! E pra encerrar, gente, vai ter um show maravilhoso de Viola Caipir, pra nós arrastar a chinela no chão! E depois, o parabéns pro Mazzaropi, que bolão gigante pra nós encher a pança, maravilhoso! E o Mio é tudo de grátis, sai, maravilha! Então você não pode perder, hein? Dia 9, aqui no Museu Mazzaropi! Espero você! Vem, gente, tchau! Pode vir quem quiser, bem pertinho espiar, mas se chegar a mão, aí então, vai pagar!